Música Então a luz eu vou trazer Mesmo se a alma escurecer Da escuridão vou renascer A luz ainda vai prevalecer Eles falam que o meu destino já estava escrito Que eu estou abandonado, que eu fui esquecido Eles falam que é impossível e que eu não consigo Estou morto para eles, mas eu me sinto vivo E mesmo que pareça que tudo esteja perdido Não importa, eu sei que eu fui escolhido sozinho Mas eu vou seguir meu caminho Eu não paro de andar mesmo pisando em espinhos No vale da morte lutando contra gigantes Levanto minha cabeça mesmo que não tenha chances No meio de noites inacabáveis Ainda vou estar de pé com chances improváveis A marca profecia me faz acreditar Quando tudo é mais difícil que eu podia pensar Talvez seja impossível trilhar Mas se eu cair por muitas vezes eu sempre vou levantar Então a luz eu vou trazer Mesmo se a alma escurecer Da escuridão vou renascer Eles vão ver A luz ainda vai prevalecer Então a luz eu vou trazer Mesmo se a alma escurecer Da escuridão vou renascer A luz ainda vai prevalecer Condenado a vagar o mundo de... E aí Aí A CIDADE NO BRASIL